Olá, 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 meu povo! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Family Island Brasil. Eu sou a Sinara e eu estou aqui para lhe contar onde está o saquinho rosa deste evento de apenas uma ilha que vai durar até quinta-feira, um evento bacana que é a Adria de Valentino, uma história de amor comemorando o dia dos namorados. Sim, eu não estou ficando louca. Estão comemorando o dia dos namorados porque no mundo todo o dia dos namorados é no dia 12, em alguns países, 14 de fevereiro. Somente no Brasil o dia dos namorados é em junho porque trouxeram aí a história do santo padroeiro, do santo casamenteiro, enfim. Mas o dia dos namorados é comemorado no mundo todo entre 12 e 14 de fevereiro. E essa é uma história de amor muito bonita que está acontecendo aqui na ilha. Então eu, se fosse você, leria os diálogos porque é realmente muito, muito, muito bacana. Mas esse é um vídeo bem rápido, eu não vou me estender muito. Já fiz o vídeo do passo a passo, se você ainda não viu, dá uma olhadinha logo abaixo desse vídeo aqui no canal. Vai ter o vídeo do passo a passo com tudo que você vai precisar fazer, ter e explorar para chegar ao final desta ilha maravilhosa até quinta-feira que é a nossa ilha do amor. E eu vim então te mostrar onde está o saco rosa que vai ter aí em média 300 energias e 5 rubis para te deixar muito, muito, muito mais feliz e conseguir chegar até o final desta aventura. Certo? Antes de mais nada, obrigada por estarem aqui. Um beijo no coração de vocês. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Seu like é muito importante. Se já for inscrito, vai deixando o like aí também, não dói nada. Clica aí várias vezes aí no like, deixa aí porque eu fico muito feliz. E é bom saber que esse vídeo está indo para mais pessoas, porque mais pessoas consigam chegar até o canal e encontrar os seus saquinhos rosas, certo? Então vamos lá. Um detalhe bem importante é que o saco rosa desta vez está muito bem escondido. Durante este vídeo aqui, eu vou colocar uma palavra aqui na tela. Uma palavra secreta, que só quem assistir o vídeo até o final vai descobrir qual é a palavra secreta. Eu não vou falar ela. Eu vou escrever aqui na tela a palavra secreta. Se você quiser ganhar duas chaves douradas, tudo o que você precisa fazer é tirar um print da tela com essa palavra. Isso mesmo, prepara seu celular aí. Tira o print da tela. Comenta aqui nos comentários. Eu encontrei a palavra secreta. Deixe o seu ID de jogador. Vai lá no privado da DM SU. E deixa lá então o seu print junto com o seu ID de jogador também. Que a SU vai sortear algumas dessas pessoas que encontraram a palavra secreta então para ganhar duas chaves douradas. Então, duas chaves está fazendo falta? Quer abrir baús? Chaves é um recurso bem escasso, hein? Então eu, se fosse você, aproveitava. E também, todas as pessoas que comentarem aqui abaixo deste vídeo, que fizeram algum comentário bacana aí, algum comentário sobre a ilha, o que está achando, se gostou, se não gostou, comenta aí. Deixe o seu ID de jogador, diz o que você acha aqui do canal, o que você acha dos vídeos. E algumas pessoas serão sorteadas para ganhar, então, duas picaretas douradas. Você tem que comentar e deixar seu ID de jogador, hein? O ID de jogador é muito importante. Comentários sem o ID de jogador não serão levados em consideração. Então, você comenta aí e você tem a chance de ganhar duas picaretas. Picaretas é importante para você pegar os meteoros lá na sua ilha, que dentro tem conchas, tem rubis, tem um monte de coisa nos meteoros e naquelas pedras ali que caem. Então, fica ligado aqui, comenta aqui embaixo com o ID de jogador para ter a chance de ganhar, combinado? Feito, então, em algum momento do vídeo, palavra secreta na tela, tire o print, comenta aqui embaixo, eu sei a palavra secreta, deixa o ID de jogador e vai lá no privado da ADMSU. Se você ainda não estiver nos grupos do WhatsApp do canal, não sabe qual é o número da ADMSU, basta você clicar nesse primeiro link aqui na descrição que vai te levar direto para os nossos grupos de WhatsApp, onde você vai, então, poder encontrar a ADMSU, que ela já vai estar ali no grupo. Então, você só procura lá Susan e o número dela e envia lá uma mensagem com o print aqui da tela. E comenta aqui embaixo coisas bacanas, legais, construtivas, se você gosta, se você não gosta, deixa aí o seu feedback sobre o jogo, sobre o canal e o ID de jogador e você pode ter a chance, então, de ganhar duas picaretas douradas. Bacana os prêmios de hoje, né? Duas chaves, duas picaretas. Então, bora lá, que nós vamos, então, mostrar para você onde está o saco rosa. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês que nesta ilha aqui, nós temos a nossa famosa oficina de trocas. O que é a oficina de trocas, Sinal? A oficina de trocas está aqui no início da nossa ilha, deixa eu encontrar ela. É esta oficina aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa oficina de troca. E o que ela faz? Ela fabrica aí os itens na sua ilha, que você pode usar lá na ilha natal, que lá costumam demorar 3, 5, 7 horas. Mas, aqui ela fabrica em apenas um minuto. Então, tudo que você precisa fazer é ter moedas de prata para trocar estes itens. Ah, vamos lá. Vamos dizer que você precisa aí de tecidos para fazer incenso. Então, você vai pegar aí e vai fabricar usando estas moedas aqui para fabricar estes tecidos. Você pode fabricar os itens mais demorados também, que são aqui como o pente, os jarros, os banquinhos. Eu adoro fabricar banco, porque banco é um item bem demorado. Então, você vai aqui arrastar apenas e depois de um minuto o banco estará pronto. Então, aproveite a sua oficina. Ela está no início da ilha aí. Bora fabricar estes itens demorados, estes jarros também. E as moedas podem ser encontradas nestas caixinhas aqui, ó. Durante toda a ilha, você vai ver estas caixas aqui espalhadas. Dentro delas tem a moeda de prata, que vai ser necessária aí na oficina de troca. E não, não é só dentro dos portões. Em vários locais da ilha, e claro, dentro dos portões também. Então, quem abrir os portões terá mais chance de pegar moedas de prata. Mas caso você não queira abrir, não tem problema, porque as caixas também estão espalhadas aí, olha aqui, ao longo da ilha, sem ser necessário abrir nenhum portão. E você só precisa coletar. Cada caixa contém uma moeda de prata. Então, bora lá, aproveita, e aproveita muito, certo? Então, sem mais delongas, vamos mostrar a vocês onde está o saco rosa. Bom, o saco rosa deste evento está muito bem escondido. Ele vai estar aqui, atrás desta fonte, e você vai ter que remover estas duas árvores para poder pegar o saco rosa. Tirem a captura de tela, não percam. Tiraram, bora lá então. Vamos aproximar aqui. Vamos pegar aí, vamos ter que tirar esta árvore aqui, vamos ter que tirar esta outra aqui. E o nosso saco rosa estará escondido bem aqui embaixo desta pedrinha aqui. Então, vamos remover. E, voilá, aqui está o nosso saquinho rosa. Vamos coletar. Lise, por favor, vamos confirmar as energias. Eu ganhei dois rubis e ganhei trezentas energias no saco rosa. Isso mesmo, trezentas energias e dois rubis. Mas você pode ganhar aí uma quantidade maior de rubis, tudo depende unicamente aí da quantia de rubis que você tem. Quanto mais rubis você tem, menos rubi você ganha no saco rosa. Quanto menos rubi você tiver, mais rubi você ganha no saco rosa. Certo, minha gente? Então, este é o segredo. Aí está o saco rosa. Como dica final, eu vou colocar aqui o que vocês vão precisar ter em maior quantidade para conseguir terminar esta ilha. tá bom? Então, antes de mais nada, palavra secreta. Então, vou deixar um tempinho aí na tela a palavra secreta para quem quiser tirar o print. Feito. Tiraram. Então, quem tirou, tirou. Quem não tirou vai ter que assistir o vídeo novamente. E vamos lá, então. Uma coisa bem interessante desta ilha é aqui este kit de presente que ele está aí com algumas energias bem bacanas. Vai te ajudar a chegar até o final também. Não esqueçam. Não esqueçam. Esse monte de caixa de presente está te dando mil energias. Então, cheguem ali e coletem, por favor. Moedas de prata. E como dica, eu digo a vocês que vocês vão precisar de muitas, mas muitas dessas florzinhas vermelhas aqui. Então, coletem sempre que puder e passar por elas. você vão precisar também de muitas, mas muitas pedrinhas dessas pedrinhas roxas. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Acho que eu coletei todas. Aqui tem um local onde você pode conseguir elas que elas se renovam. Mas elas têm também aí são essas pedrinhas aqui para clarificar aí para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. São essas pedrinhas roxas aqui. A pedra brilhante. Então, procure por elas sempre que passar pelos montes. Colete, porque você vai precisar de muito delas para fazer aí os itens na sua ilha. Então, coletem sempre que precisar. E coletem também gelo. Acho que é gelo que está com o nome nesse evento. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês para me certificar. É cubo de gelo. Isso mesmo. Os cubos de gelo vão ser encontrados nestes... nessas estalagmites pequenininhas aí. Não é estalagmite o nome, eu sei, mas não me critiquem, por favor. Então, aqui está. Coletem aí bastante cubos de gelo quando puder. flores vermelhas e pedrinhas roxas são itens importantíssimos que vão ser usados em grande, mas grande quantidade para fazer os itens do evento. Está certo? Essa poeira rosa também vai ser muito utilizada. Coletem sempre que puder. E cartas. Cartas também é outro item muito, muito, muito necessário. Deixa eu ver se o nome está como cartão. Está como cartões do dia dos namorados. São esses montinhos aqui. Então, coletem sempre que puder que vai ser muito necessário. Certo? Então, a dica final é essa aí. Espero que todos tenham conseguido, todos tenham encontrado. Assiste o vídeo de novo se precisar. Usa a oficina de trocas. Coleta pedras roxas, coleta cartas, coleta flor vermelha, coleta poeira rosa sempre que precisar e cartões do dia dos namorados porque vai ser muito, muito, muito necessário. Não achei os portões muito caros. Achei aí um valor bem bacana. Essa ilha deu para terminar aí. eu acho que eu gastei cerca de 20 mil energias nela, mas eu fiz muito, muito, muito rápido para poder gravar o vídeo para vocês. Então, com certeza, você vai terminar aí gastando menos energias se fizer aí com calma até quinta-feira. Sem muita sede ao pote, desejo boa sorte a todos vocês, vejo vocês no meu próximo vídeo. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.